Oi gente, tudo bem? Olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas sandálias da Modari, bem confortáveis aí pra você já começar a usar no dia a dia. Olha que graça esse modelo, ó. Ela é uma da bela com o salto ali, é médio, super confortável. Ela ainda tem, gente, essa palmilha, olha, que absorve suor, não deixa o pé ficar escorregando. E é uma palmilha assim que também absorve impacto, ainda faz aquela voltinha aqui, ó, no pé. Fica super confortável e olha que gracinha que ela fica no pé, gente. Super bonita. É um modelo muito bom para o dia a dia, trabalho. Olha só que gracinha que ela fica no pé, gente. Super confortável mesmo e também assim, ó, nessa cor preto fosco é ótimo aí pra você poder combinar com seus looks. Porque aí traz aquele toque mais lindo. O valor dela é R$125,90, um preço super bom aí também pra vocês. A próxima que eu escolhi, gente, foi essa rasteirinha maravilhosa. Olha só a pedraria dela, super bonita. Ela veio assim nesse tom aqui que é um tom de creme. A palmilha dela, gente, olha só, super fofinha. E ainda tem aqui, ó, elástico na lateral. Ou seja, de calce fácil. Olha só que linda que ela fica no pé, gente. Perfeita, ó, de ladinho aqui pra vocês verem. Olha só, muito bonita. Olha os detalhes aqui das pedras, super legal. E, gente, essa palmilha é tudo de bom. Ela tem um preço ótimo, que ela sai no valor de R$107,90. Próximo, gente, esse tamanquinho aqui, ó, ele faz esse X na frente, tem um detalhe. E o melhor de tudo, gente, olha só, ele tem a solinha mais alta aqui atrás e faz essa decidinha aqui. Ainda tem a palmilha Reflexense, que é aquela palmilha aí que massageia o pé. E aqui, gente, é com elastano. Ou seja, estica bem, assim, nas laterais. O valor dele é R$99,90. E, gente, é extremamente confortável. Olha só isso. Muito mesmo. Então, experimentei aqui e tô amando. Olha só. E a combinação aqui de cores de preto com caramelo ficou super bonito. Olha só que gracinha que fica no pé. E ainda dá aquela tampadinha aqui, ó. Super legal, né? Olha que lindo. A gente também tem a mesma palmilha Reflex, a sola. E o legal também tem a solinha, a palmilha, na verdade, né, Reflex. Só que ele é de dedinho. Olha só que gracinha também. O valor dele é R$89,90. Fica super confortável no pé também. Olha, se você gosta desse modelinho assim com o dedinho. Esse é bem gostoso também no pé. Olha só que gracinha. Próximo, gente, é também um tamanquinho nessa cor creme. Ele também tem a palmilha ali de absorveçor e de conforto. Olha só a solinha dele, assim, um pouquinho mais tratoradinha. Tem esse filete aqui no dourado. Super bonito, né? O valor dele é R$119,90. Ele fica também super bom no pé também. Olha que lindo. Ainda tem esse detalhe, ó, que faz ali um... Tipo um nozinho ali no pé. Super legal, né? Uma cor linda também. Ótima aí pra você usar. E é uma das cores que também vão muito forte pro verão, viu? Que é a cor creme. Super bonita, ó. E pra fechar, gente, eu escolhi esse modelo aqui que é uma papete. Ela tem regulagem aqui na frente, olha, com velcro. E também aqui na parte de cima. Olha só, ela é toda macia, gente. Olha só essa palmilha. Super deliciosa. E ela, gente, ainda tem um amortecedor em gel ali pra reduzir impacto aqui na região do calcanhar. Então, um modelo excelente aí pra você usar no seu dia a dia, no corre-corre, né? Você que anda bastante, olha só que modelo excelente pra você ficar bem confortável. Vou experimentar pra gente ver. Olha só que gracinha que ela fica no pé. Olha aqui o detalhe dela. Ela tem uma cor que é um nude, olha só. Super bom pra você poder usar no dia a dia. Tem o amortecedor que eu falei. Olha, a regulagem aqui com velcro pra você poder usar. Modelo muito bom, super confortável. E tem aquele toque moderno por ser uma papete, né? Olha só que delícia, gente. Muito gostosa no pé. Essa palmilha aqui, ó, deixa tudo muito mais gostoso. Bem confortável. Gente, experimentei vários modelos aqui com vocês. Olha, todos da coleção da Modari. Com bastante conforto. Fizemos aqui, ó, uma baguncinha boa, né? Comenta aqui qual foi o seu modelinho favorito. Qual que você já quer pra você. Olha, nosso WhatsApp, gente, tá passando aí na tela pra vocês. Se quiser comprar algum desses modelos aqui com a gente, tá? É só chamar a gente lá que a gente vai te ajudar a escolher a numeração. Tá bom? Forma de pagamento. Tudo certinho lá pelo nosso WhatsApp. Lembrando, gente, que a compra é 100% segura, tá bom? Então, chama a gente lá. E se você tá passando por aqui agora, olha, eu quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal. Que a gente sempre traz novidades. Então, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo. Eu deixei algumas fotos aqui, ó, pra você fazer aquele print bem bonito e mandar pra gente. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.